Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre o segundo dia do desafio O vídeo que eu gravei ontem teve um problema lá, o YouTube não postou agora que eu vi, eu acabei postando hoje cedo o vídeo, desculpa aí Piazada Mas vamos dar os números atualizados Então na sexta-feira eu fiz R$191,82 Ontem, no sábado, eu fiz R$239,84 Então até agora eu estou com R$431,65 Faltam para nós fecharmos o nosso desafio de R$650,218,35 Então, ontem foi bom, foi um dia legal Tocou bem o aplicativo, eu fiz 22 viagens para ganhar esse valor de R$239,00 O que mais? Peguei uns 4 ou 5 passageiros VIP Começou a tocar mais VIP também Todos os passageiros VIP foram bem gente boa, foram bem legais Minha nota continuou igual, estou em 4.96 E é isso aí Piazada Foi puxado, fiquei umas... Pelo aplicativo eu fiquei 10 horas online Eu saí era meio dia e pouco, uma hora da tarde É meio dia e pouco, estou com o meu primeiro passageiro Deixa eu pensar Meio dia e pouco, estou com o meu primeiro passageiro Eu toquei até umas 4, 5 horas da tarde Eu parei, fiz um lanche, comi uma coxinha, tomei uma coca Fui no banheiro Toquei de volta até umas 8 Parei de volta para ir no banheiro E aí eu toquei até umas 11 e pouco Então fiquei praticamente 11 horas e pouco na rua Mais online, online dirigindo 10 horas Beleza Piazada? Então foi isso aí Média de R$23,00 a hora Minha média geralmente é 20 Então 23 foi um dia legal Então estamos aí com R$431,65 Hoje é domingo Vou lá na casa dos meus pais Vou almoçar lá Depois vou lá na casa da minha namorada Vou sair rodar umas 4, 5 horas da tarde E pretendo ficar até uma meia-noite Uma hora da manhã aí Para cumprir a nossa meta Beleza Piazada? Mas vou ser bem específico Quando eu conseguir os R$218,00 que eu preciso Eu vou parar e vou vir embora Beleza Piazada? Tudo de bom para vocês Acompanhe aí o desafio Espero que eu consiga Falou